O comando deu liberação. Vocês estão indo para a linha de frente. Se equipem e peguem os paraquedas. Qualquer coisa também eu consigo. Se não der certo esse, eu pego o galão na próxima e os seis posicionam o espelho. Tá, eu já vou lá fazer a rota dos espelhos. Vamos acabar com isso. Vamos lá no galão. Tá. Resurgência. Sobrevível para o seu time poder remobilizar. Elimine alvos para trazer eles mais rápido. Já vou pular rápido. Eu já vou tentar já posicionar o espelho direto, tá? Se você conseguir posicionar ele, beleza, Lu. Só que você me avisa, que aí eu escondo da vinífula. Eu acho que já vai. Estou subindo aqui. Tá, já vai, já vai, já vai. Já deu. Já coloquei. O da mansão eu coloquei também. Não, posiciona tudo de uma vez, que eu vou lá ajudar o atalho a pegar esse galão. A gente vai conseguir fazer dessa vez. Já estou chegando na vinífula. Tinha três caras aqui, tá? Tentando pegar o espelho. Já avisa logo. Tinha um cara aqui no coisa aqui, ó. Ele já... Não, ele foi embora. Olha ele lá, pegando coisa lá. Eu estou aqui no... Inimigo matado. Eu já estou aqui no coisa. Eu não sei se ele pegou o galão. Estou com medo dele ter pegado. Você não achou o galão, não? Ainda não. Vai ali no outro lado ali, onde você viu, Lu. Ai, meu, mas tu tinha que ter ficado voando. Achei. Eu achei, eu achei. Achei. Faz aí logo, faz aí logo. Não tem ninguém aqui no farol. Faz logo. Sobe no farol, sobe no farol, Lu. Pera aí, pera aí, galera. Pera aí, por favor, silêncio. Tem cara aqui na minha casa. Coloquei, coloquei, coloquei o terceiro espelho. Todos os espelhos já estão no lugar. Eu estou indo, eu estou indo. Tá, tá, tá. Estou indo, estou indo, estou indo. Todos os espelhos posicionados. Tá, tá, tá. Como que faz? Bota o óleo no motor. Pronto. E para na hora certa. Você sabe a hora, pô. Você sabe a hora. Ai, meu Deus. Estou com medo de parar errado. É um quadrado antes do verde, Lu. Ó, calma. Não, deixa aí mais um. Deu, deu, deu. Ó, agora. Para aí. Por quê, caralho? Conseguiu, caramba. Boa, ganhou. Caraca, eu acho que tem um recorde isso aqui, tá? Nossa, é muito rápido. Meu Deus do céu. Aí sim, ó, GG, olha lá, os fogos. Ah, que da hora, bicho. Top. Mano, foi muito rápido, cara. Foi muito rápido. Eu coloquei os dois espelhos ali na velocidade. Da luz. Caramba, deu bom, deu bom. Agora vamos ganhar essa balada. Ah, que top, bicho. Eu acho que vai ter um aqui nessa parte de trás, aqui que eu caí. Tem uma galera. Eu vou continuar na posição que eu estava, tá? Tá. Lá atrás, aqui, ó. É aqui, assim, ó. Eu tenho que ir. É aqui mesmo, na onde que eu estou. Até aqui. Estou indo. Pé desses bancos. Tem uma ali também, perto do banco. Eu vou cair aqui nessa ruazinha. Ó. Vamos lá, vamos achar essa parada. Vamos. Ih, tá fora da safe, mas o banco em si tá dentro da safe. Se a gente achar, dá pra fazer. Luz verde, pessoal. Vocês vão pro Warband. Eu vou cair aqui, ó. Aqui, ó. Peguem seus paraquedas e tudo mais. O meu vai estar dentro da safe. Não, não que é esse daqui que eu marquei, Atalho. O número dois aí, ó. Pequenininho. Então, vai ter um ali perto da onde que eu marquei, ó. Eu vou lá no meu mesmo, lá da rua. Não, não é? Mais longe. O seu, Atalho, fica aqui, ó. Nesse bequim aqui, ó. Não, não, não. 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 O meu é aqui. Não achei dessa vez. Mas eu vou procurar em volta, né? Porque o cara falou que é na região. É. Então, vou continuar procurando. Eu achei uma. Opa, show. Atalho, achou? Eles mobilizaram o guardião. É, não achei realmente. Nossa, velho. Que que é isso? Eu achei com um monte de cara aqui. Eu vou deixar a minha aqui, quietinha aqui. Em cima da casa aqui, ó. Não, aqui não. Onde que eu deixo ela? Achei outra, achei outra. Caraca. Já tô com duas, já tô com duas. Já tô com duas. Eu morri, eu morri. Você conseguiu pegar duas, Lu? Aham. Tô com duas, eu tô com duas comigo. Achou? Então corre pro banco, corre pro banco, corre pro banco. Marquei, banco marcado. Ah, eu tô do lado do banco. Tem uma espada aí, tem um trio aí que me mataram. Seu colega tá recuperando. Muito bem. Não, perto do banco, na região. Ah, tá. Não, eu tô dentro do banco. Isso. Eu posso fazer? Entra, Atalho, entra, Atalho. Eu já posso tocar o alarme? Pode, Lu. Vai, vai. Entra lá e põe, Atalho. Aqui, ó. Nesses quadrados aqui, ó. E no outro aqui, isso. Agora, entra, Lu. Entra aqui, Atalho. Entra aqui, Atalho. Eu tô ok. É, a gente tem que defender agora por alguns minutos. Não, vai. Fica aqui dentro, Atalho. Pra ficar mais fácil. Aí, ó. Ganhamos já, ganhamos já. Boa. Nossa, rapidinha. Eu achei que demorava um pouco. Isso é mais rápida. Caraca, bicho. Só GG. Nos easter eggs, a gente tá bom, hein? Tá bom. Boa, Lu. Andando. Sim. Vem, Beto. Vem, Beto. Vou pegar o cara que tá vindo, Beto. Tô chegando. Eles mobilizaram o mosquito. Cadê? Cadê a Atalho? Ai, tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando. Tem um mosquito aqui. Eles mobilizaram o mosquito. Mosquito, ocio online. Eu também tô apoiando. Tô tomando um tiro aqui, não sei nem aonde. Ó inimigo descendo. Deixa eu matar, deixa eu matar. Aqui no seu lado, lá de fora, lá de fora. Atrás de vocês. Atrás de vocês. Aí, tá vendo que apareceu lá em cima, Atalho, o negócio, ó. E ele... Não esquece isso. Tô chegando. Vem, Atalho. Ajuda a luz. Peguei os dois, peguei os dois. Pega o da água, pega o da água. Ele aqui, ele aqui. Aqui ó, pinguei no roxo. Matei. Matei, matei. Vamos ver se vai dar. É pra dar cinco. Apareceu, apareceu. Caveira, mal... Agora vai cair... Agora vai cair uma caixa aqui pra gente, ó. Caiu a caixa na água, ó. Que dê caixa? Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê? Olha aqui, vem, Karimim. Não, eu já abri a caixa. Eu abri. Eu não sei na onde você tá. Tô aqui do seu lado, ó. Aí veio essa arma aqui, ó. Veio essa arma aqui, ó. Ah. Veio essa arma aqui. Deixa eu pegar pra poder ver. Ah, essa arma aí fica... Ela é lá dos zombies. Ela... Dois hits dela mata... Eu e se eu tô gravando. E ela dá... E ela dá stun. Tá. Você tá filmando, Lu? O quadrão inteiro tá na zona segura. Boa. Deixando blindagem aqui. Uma caixa de blindagem aliada aqui. Nós somos os maiores... Completadores de... Toma. De... Stentag. Como que chama? Quando é Wraith? Olha lá, pega lá, pega lá. Simulante aqui. É arma boa desse embate, ó. Cadê? Segundo de assalto aqui. Pronto agora, bota a coleta. Se ele pegar a coleta na carta, vamos continuar o jogo, que a gente tá bom, hein? Pronto, vai dar. Eu vou jogar com essa arma aqui. Nós somos o maior completador de easter egg do Brasil. Só nos easter egg. A liquidação tá ativa. A estação de compra ajusta... um... Um... Tchau, tchau.